E aí, Salatiel! E aí, Eric Bernardo! Caralho, vou aceitar logo essa porra pra me fumar meu ate. Tá gravando? Não tô te ouvindo, me acompanhe! Não passa o pau na moral bem firme, não passa o pau na moral bem firme, não passa o pau na moral bem firme. Não digo, digo o que te disse, não passa o pau na moral bem firme, não passa o pau na moral bem firme, não passa o pau na moral bem firme. Cala a boca e mama, mama e não para não, só vai tirar a boca do pau pra vir sentar com o pepeca. Não cala a boca e mama, mama e não para não, só vai tirar a boca do pau pra vir sentar com o pepeca. A roça só tá na piroca, a minha piroca, tu arroça só tá na piroca. A rocha solta na piroca, a rocha solta na piroca A rocha solta na piroca, na minha piroca tua rocha solta A putaria rola solta no fluxo da favela A putaria rola solta no fluxo da favela Então senta de perna aberta, senta na piquereta Ela senta de perna aberta, senta na piquereta Não passa o pau na moral bem firme Cala a boca e mama, mama e não para não Só vai tirar a boca do pau pra vir sem atacar o pepeca Não cala a boca e mama, mama e não para não Só vai tirar a boca do pau pra vir sem atacar o pepeca A roça só tá na piroca, a roça só tá na piroca A roça só tá na piroca, na minha piroca tua roça solta A roça só tá na piroca, a roça só tá na piroca A roça só tá na piroca, na minha piroca tua roça solta A roça só tá na piroca, na minha piroca tua roça solta A putaria rola solta no fluxo da favela A putaria rola solta no fluxo da favela Então senta de perna aberta, senta na piquereta Ela senta de perna aberta, senta na piquereta Ela senta de perna aberta, senta na piquereta E aí de GKR3, tá lançando mais E aí GKR3, porra E aí GKR3, porra E aí GKR3